Parte 3 de Léo Magalhães, falando mais um pouquinho aqui da sequência da história desse grande cantor brasileiro. O povo já começava a cobrar de Léo Magalhães um CD, um trabalho, para poder comprar, levar para casa e curtir. Então, observando a necessidade que o público pedia, ele foi lançando esse primeiro lançamento em 2003, com destaque para as canções Camas Separadas, Amor Rebelde, Cara Metade e Só Ela, No Meu Coração. Junto também com as canções Aceite o Meu Coração, Quando a gente se encontrar. A mulher que eu amo é amor demais, seu cheiro no ar, quem sou eu para ser? A carne é fraca, escravo do seu coração, a artista do volante. Canções Essas responsáveis pela marca de 150 mil cópias vendidas, rendendo a Léo seu primeiro merecido espaço na mídia nacional. Com os primeiros passos impulsionados pela vendagem do seu primeiro álbum, Léo foi representante de um novo ritmo que despontava o norte e nordeste do Brasil, lançando já em seu segundo CD, com o título Em Ritmo de Arrocha. Essa foi a terceira parte, falando aqui um pouco da história e trajetória do cantor Léo Magalhães. Lembrando que por aqui estamos sempre conectados na boa música. Um abraço a todos. Já falei pra você... Tchau.